Pela minha casa, você fica quase a semana inteira Pela minha casa Na real nem sei quando que ela vai embora, mas Tô viciado em você Igual fazer dinheiro Fumando um cigarro de palio Amor, cadê o isqueiro? Dovedor, que ele fez a senha Dovedor, tu esqueceu de me Você tá sendo aquela pessoa Que eu penso A noite antes de dormir Em check toque Pode gravar, mas prefiro que tu não poste Amor, deixa ir lá Como é que pode? Depois de anos fez ouvir até Harry Potter É engraçado, mas o bagulho é sério E na madrugada, eu te chupo, chupo Depois tu me chupa Eu tô tapando essa bunda Não sei se eu te disse Mas tu fica lendo Quando dorme, com a minha blusa Somos agora no tempo de crescer Estamos Pique M.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N. E não vamos falar Posta Aquilo que rola entre a gente Melhor viver Sabe Aproveitar Tudo intensamente É que as pessoas Não aguentam ver a felicidade das pessoas E depois disso sempre rola aquele boato Aqueles assuntos chatos Por experiência própria, melhor deixar baixo Vai até fumar um tabaco Aquele que você deixou apertado E agora tô viciado Mas só tem graça Quando tu tá do meu lado Fui enfeitiçado Nosso sexo é perfeito Sempre ficamos satisfeitos E eu já te disse Que sou apaixonado Pensei do seu pé Penso na gente Quando escrevo Literalmente O dia inteiro E essa vida é coisa Amor então cor Vamos viver sem medo Somos A cura no tempo de crescer Estamos Pique M e Ony Weasley Igual O ouço J.P. Lousa Que eu trouxe pra vocês Somos A cura no tempo de crescer Estamos Pique M e Ony Weasley Igual O ouço J.P. Lousa Que eu trouxe pra vocês Fique relaxada Amanhã é outro dia Fique relaxada Amanhã é outro dia Prometo esperar Prometo esperar você acordar Fique relaxada Amanhã é outro dia Extravasa Eu não me importo De ouvir os seus chamos De mentira Enquanto eu te fudo Você precisa relaxar E posso fazer isso por você Seus problemas Seus problemas sumiram no meu pau de novo Seu olho é tão bonito Quase que me envolvo Qual que é a sua intenção? Me fala Qual que é a sua intenção? Você não precisa de romance Só de uma distração Igual roupa de grife Você paga caro pra me ter Mas já já se esquece que eu existo Mesmo eu sendo tão inesquecível Meninas mimadas sempre estragam seus brinquedos A excelência te dá medo Fique com esses fracos Qual que é a sua intenção? A excelência te dá medo Me esqueça Eu não sei se esses fracos Eu não posso acreditar Em quase nada Do que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama E a gente transa Mas qual que é a sua intenção? Me diz Não é amor, é só tesão Qual que era a sua intenção? Esquece Prefiro mil vezes minha solidão Foi erro teu achar que eu entregaria o meu coração Foi erro teu achar que me tinha na mão Cansei de te avisar Que eu não era a pessoa certa pra sua vida Mas tu não quis acreditar E dizia que eu tava sendo pessimista A vida é assim mesmo Pessoas vem e vão Quem tem experiência Tem decepção Eu não quero te ver mais de novo E mesmo que eu sinta saudade Eu não volto mais E mesmo que eu sinta vontade Eu não vou atrás Quando tu foi embora Dentro do meu peito Ficou uma ferida Só viramos as costas Sem menos um momento de despedida Amiga ou inimiga Eis a questão Eu não posso acreditar Em quase nada Do que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama E a gente transa Mas qual que é a sua intenção? Me diz Me diz Não é amor É só tesão Eu não posso acreditar Em quase nada Do que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama E a gente transa Mas qual que é a sua intenção? Não é amor É só tesão Ufa Qual que era a sua intenção? Minha liberdade hoje é tudo que eu mais quero Eu necessito de uma chance pra mudar esse quadro Não vejo a hora de voltar pro morro Ver minha família e pisar no asfalto Até parece que foi ontem que eu portava aquela nova E fui pra pista e tramei o assalto Juro que nem pensei na minha coroa Que esteve sempre do meu lado Fumo um cigarro pro tempo passar Durmo sonhando com meu avará Independentemente do meu erro Só aquele lá de cima pode me julgar O meu menor não para de chorar Disse pra vó que quer me visitar Também tô cheio de saudade, filho Mas não quero que tu venha aqui nesse lugar Não, não Aqui o bagulho é doido São poucos que somam E do lado de fora São vários que abandonam Os que diziam tamo junto e apertavam a mão Depois que caí aqui dentro nem dá atenção Sendo que eles esquecem Que o nosso mundo gira Longa mano perpétua Em breve eu tô na pista Precisei olhar pro lado e não vi ninguém Tranquilidade nova ali o que tem Mas aconteceu Um, eu rodei Quando eu vi as algemas No meu pulso eu chorei Me arrependi Um, só eu sei Que Deus me livre Viver isso outra vez Mas fica tão feliz Quando vai pro banho de sol E quando é dia de visita É dia de visita Dá um abraço na minha mãe bem apertado E um beijo na minha mina E um beijo na minha mina O meu menor quer ser um lutador Bota uma fé que ele tem muita chance Me lembro bem nas aulas de justiça Ele rolando naquele tatame E que ele continue assim Um grande homem e seja feliz Tire exemplo da minha vida errada E não repita nada que eu fiz Mas aconteceu Um, eu rodei Quando eu vi as algemas No meu pulso eu chorei Me arrependi Um, só eu sei Que Deus me livre Viver isso outra vez Pô, cara É como eu falei pra tu, mano Entendeu? O que me levou a levar pra essa vida Foi ver a luta da minha mãe Obrigado, meus irmãos Entendeu? Sem ter o que comer Sem ter o que beber Entendeu? Meu pai tinha abandonado a nós Entendeu? Vendo aquilo ali Acabou me levando a revolta De querer arrumar um modo mais fácil De arrumar um dinheiro mais fácil Pelo lado mais fácil Mesmo só vendo que era um Té Ainda Eu tô Mais uma madrugada Cheio de ódio De pé no plantão Quadrada na cintura Mochila nas costas Na frequência do rádio Nota na visão Té Dois Crime não é lugar pra emocionado De vez em quando a morte me cerca São várias noites Dormindo acordado Ainda mais em dia a dia Opera aqui nessa vida Nota de passagem Peço pra Deus pra ele me proteger Quem tá de fora nunca vai entender O fé Aqui comédia toma prejuízo Vacilou não vai pegar sem leme Pular do barco ou remar comigo Abraça o papo porque Não adianta nada Não adianta nada Vim ramar contra a maré Vim ramar contra a maré Vacilou a que se arrasar 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 Porque nós temos muita fé em Deus Oh mãe Me perdoe por dar na vireada Sei que não foi um bom filho pra senhora Sinto tanta falta do meu pai Por não tá comigo nessas horas Me aprofundei no crime muito cedo Mesmo sabendo que tinha perigo Infelizmente não teve outro jeito Eu precisava alimentar meu filho Na minha geladeira só havia água Aquela cena era tão ruim Eu só queria minha carteira assinada Mas não deram essa chance pra mim Menor eu juro, juro que tentei E pro sistema virei ameaça Na favela agora eu sou ei E a diferença não atira na bala E hoje eu sou Frente do mundo Cordão de ouro Pisando um fofo Whisky no meu copo Se contar pra mais de mil soldados Para a flora que a gente entrei no olho O morador me chama de herói O Estado me chama de inimigo Diante mão já deixo avisado Deixo avisado Que o que não adianta nada Não adianta nada Viema contra a maré Viema contra a maré Vacilão aqui César Porque nós temos muita fé Inês 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 Oh 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 Yeah Yeah Mm O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome baixa Estuda e guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nós fortes Cuspa parasitia Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Uh Oh Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Amor Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto Que esse povo quer Tipo me ver vacilando Com a minha mulher Vários caras Sentem fé Já querem meu lugar Várias Minas me desejam Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitada Do meu lado Amor sonhar comigo Mas que amigos Namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia Vai ser a mãe Dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda Cheia Vários compromissos Mas mesmo assim Quero dizer Preta, tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Ela é um sonho Tipo aquela atriz Que passa na TV Fico imaginando Coisas com você Tipo te satisfazer Te dar prazer Te convidar pra gente Fumar um Beber uma dose De Royal Salud Levantar Levantar Salão de Rio Que você comprou Na zona sul E pra uma laje No alto do murro Transar ouvindo O meu álbum novo Borrar a maquiagem Do seu rosto Fazer você gozar Já vale muito a pena Seu corpo tatuado Me deixa hipnotizado Me inspira Até pra escrever um som A certeza do pecado É ver você de quatro Suas pernas tremendo De tesão Nessa noite Você no ar É tudo que eu quero pra mim É tudo que eu quero pra mim Nessa noite Você no ar É tudo que eu quero pra mim, é tudo que eu quero pra mim Eu quero ser sua vontade louca de se perder e o mundo esquecer Vem fazer amor, vem tocar o terror na minha cama Eu deixo mentir que me ama, cabeça pire até paralisa Eu tô na brisa, você alucina, bebê sem caô Pede mais que eu dou, no topo da cidade a melhor A gente sobe no topo do mar, fica ouvindo o meu álbum na vó Me pede um beijo e eu já te dou outro, distante e longe de qualquer problema Várias noites em claro de alucinação, nós apaga a luz ao som de um proibidão Ela tá fumando um com um papo na outra mão, e quando só fica nós é a melhor sensação Essa noite, você no ar, é tudo que eu quero pra mim É tudo que eu quero pra mim Essa noite, você no ar, é tudo que eu quero pra mim Que eu quero pra mim Eu te avisei Agora sim Tô pilotando a nave que eu sempre sonhava Com a nefeta que nunca me olhava Sempre escrevendo no beijo do dava Grava de um cordão com pedra de rubi Mais uma semana e eu longe de casa Com dinheiro e sem tempo pra nada As caras de show sempre lotadas Até lembra, tinha pra ver Minha mãe ligou, filho, te vi na TV Não paro de me orgulhar Sinto saudade de você Meu menino voou, agora olha tudo que ele conquistou Eu com minha hora vou marolar Não adianta agora, eu vou marolar Subiu, vários back, várias views Nós passou, ela riu Buffalo, é o Bill Buffalo, Buffalo, Buffalo Bill Putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Se eu comprei, eu vou querer meu troco O pai no fit hoje vale ouro Na minha mesa eu tenho um relessi Ela dançando com um short jeans BMW com o bacão de couro Saio da aula, já com cheirinho de novo No corpo dela faço trifit Tipo casal bonecagem por aí Vivo sem limite, sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Dança pra mim toda linda Gravo um vídeo no TikTok Fazer uma história Em todo lugar nós é mídia A minha estrela sempre brilha Nós demos a volta por cima E hoje tamo bem Faturando um milhão Coloquei minha coroa Dentro de real uma mansão Sem depender de ninguém Me deu nada na minha mão Tô voando muito alto Sem tirar o pé do chão Vivo sem limite, sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Eu te avisei Agora sim Eu te avisei Eu te avisei Olha onde é que eu cheguei Eu te avisei 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 Que eu ia ser rei É foda, tá ligado? Quando a novela começou Ninguém ligava pra nós Ninguém dava moral pra nós Mas isso só alimentou Minha coragem Minha vontade de vencer E olha onde nós chegou Olha aí a favela no hoje Te falei que esse sufoco um dia acabaria Nós triblou toda essa falta de oportunidade Consegui me torviver Não dá minha correria Quem diria Onde nós passa o perfume sala O empresário me avisou que as ligações não para Antigamente aquela mina não leva na cara Mas hoje em dia eu tô comendo ela só de raiva Zazavada Vagabundo inveja meu pescoço Paragrama de ouro Meu arsenal de camisa de time Gostar de mim agora é muito fácil Mas não recordo de você No meu tempo de crise bem difícil Botei a cara igual esse mundão Na minha vontade disciplina com meu pé no chão Quem duvidava hoje come na palma da mão E se quiser me ver é só ligar a televisão Não fica puto não Nós é mídia Respeita onde nós chegou Pau no cu de quem não acreditou Desce lágrimas De alegria Não esqueço de quem me ajudou Nós tá vivendo tudo o que sonhou Vou gritar Que a favela venceu Pau no cu de quem não acreditou Pau no cu de quem não acreditou Pau no cu de quem não acreditou Se fudeu De juju na lata até que disfarça o cheiro de erva Cideira do teto solar Se eu tô com pinche então de prata Todas vampiras se atacam E se elas tão na caça Nós tá louco pra trombar O seu olhar me convidando lá pra presidencial Carburei o meu flagrante no bolséu essencial Duas de ciroque Vinte do gelador Tamo preparado e hoje cê não passa mal Lá da zona norte tô acostumado Clima de tensão para já é habitual Para já é habitual Vou falar como é que eu tava no multidiante Tava descendo a ladeira bolando uma bomba Que muda essa porra todo ao meu redor Fazendo minha mãe de motivo de superação Quando eu me deparar Com o dia difícil que é tão dificuldade Pra previsão ficar melhor Mas nunca foi fácil Pode se acostumar Cantou de pé como vários não desejavam Jogo só acaba quando o juiz apitar Advogado tem de monte Promotor tem um milhão Mas só tem um que realmente pode alguém julgar Mané Foi aquele que desacreditou da fé De um menor que veio lá de Bagdad Advogado tem de monte Promotor tem um milhão Mas aí Vou gritar Vai Que a favela vem ser Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Cabelinho Quem duvidou se fuder Vou gritar Vou gritar Vou gritar E a favela vem ser E a favela vem ser Pode ir pra, vai Quem duvidou se fuder É de cabelinho Quem bater de frente Tá maluco Nossa tropa Avançando Dominando tudo Beat de ouro Beat de ouro Pique trem louco Nó tá na pista Um pelo outro A favela no topo Nó viramos o jogo Trabalhamos em dobro Viva lei meu esforço Pega a visão dos criar Muita sabedoria Hoje tá tudo bom Hoje tá tudo lindo Tá me que tá suave Tá tudo fluindo Peço muita para a favela do Rio Hoje tá tudo bom Hoje tá tudo lindo Tá me que tá suave Tá tudo fluindo Peço muita para a favela do Rio Fé Rio de Janeiro Colômbia Gaiola Libertadiana Colômbia É Colômbia, Colômbia Não me esqueça da Espanha Gaiola Fala Tieta Oh sorte Falo de vida Não falo de morte Infelizmente o povo Que tá pagando imposto Financio É só pra pra morte Fecha com certo É verdade Na pureza Sem maldade Teu julgamento Não me define Ele só me revela O teu recalque Hoje a favela Vai vencer Essa desigualdade O povo recebendo sem trabalhar Enquanto o mundo trabalha sem receber Pipe, R, E, T Peço pra eternidade Seu músico e fogo Sempre pelo povo Essas ideias nunca vão morrer Conjuntão de jean E trajadão de Nike Vem rebolar, bunda É dia de baile Cento e cinquenta Vai tabacada Cabelinha, régua, cigarro e tal Bairro de favela lotado Bafo, bafo, cincanta galo Tabajara, Santamaro Os prazeres, Santa Mata Falete, fogueteiro Formiga, turano, marébo e salgueiro Providência, pereira Mandela, manguinha, laraia, mangueira Aparecer com a VK E agora é pelo NH Vindiga Rocinha, Andaraí Cidade de Deus, Shabbatão, Tweet Favela Favela Tudo bom Ó a nossa que está aí no céu No guardia entre becos e vielas No livro da bala perdida Menos violência, mas paz e a multa, ligado? Aí, guarda os moradores das nossas favelas A favela do rio de leiro merece a paz, tá ligado? Não só as favelas do rio, mas as favelas do nosso Brasil, frisou Aí, favelado merece a paz Favelado merece vencer, porra Fé, fé, fé Oh Fé, fé Família na voz Kaven Filiposas, GW Foda-se a ex Tu teve tua vez Não me perturba, mina, sai pra lá Foda-se a ex Tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis Tu sabe disso Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis O tempo foi passando, as coisas foram me dando Não aguentava mais, só vivia brigando Eu querendo espaço e tô me sufocando Sinceramente eu tô me adiantando Foda-se a ex Tu teve tua vez Não me procura, mina, sai pra lá Foda-se a ex Tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis Tu sabe disso Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis O tempo foi passando, as coisas foram mudando Não aguentava mais Não aguentava mais, só vivia brigando Eu querendo espaço e tô me sufocando Sinceramente eu tô me adiantando Foda-se a ex Tu teve tua vez Tu teve tua vez Não me procura, mina, sai pra lá Foda-se a ex Tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Oh yeah Fé Só me procura se quiser sentar Oh yeah Só me procura se quiser sentar Kevin Cabrinho A voz DJ W Felipe Rosa está aí Yeah Fé Fé O que somos, diz pra mim O que somos Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga, cê me vê, eu sei, ó Sou ausência, causa bicho e nem cê me Percebi isso um ano Depois que você se arrumou, foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom Que dá mais saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer, dá sinais, fatuna, vejo o que tu pode Te como de ladinho falando sobre as coisas que tu gosta Como você preferir, só relaxa e goza Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Corpos em transe